Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar geleia de morango Cara, eu sou apaixonada por geleia e essa de morango é uma das minhas preferidas Não só pelo sabor que é delicioso, mas também pela simplicidade do preparo dela É muito simples e fica uma delícia E cara, vamos aproveitar essa época que é a época de morango Pra fazer bastante geleia e deixar guardada aí durante o ano Pra preparar a geleia você vai precisar de morango, açúcar e limão Vou começar picando os morangos Pra eles se desmancharem mais fácil na hora que a gente colocar eles na panela Já cortei aqui os meus morangos Então agora a gente vai começar a preparar aqui a geleia Vou colocar na panela os morangos Vou juntar também o açúcar Vou misturar até derreter o açúcar E aí vou espremer aqui o meu limão E aí eu vou mexendo até começar a ferver Quando ferver eu não vou mais pôr a mão Vou deixar fervendo até engrossar Mais ou menos uma meia hora E aí a gente vai fazer o teste do pires pra ver se já tá pronto Já derreteu aqui o açúcar Então eu vou adicionar o limão E é isso Minha geleia já tá começando a ferver aqui Eu vou tirar a colher e vou deixar ela fervendo Vou colocar em fogo baixo E aí vou deixar Eu não vou mais colocar a mão Não vou mais mexer Pra geleia não ficar opaca Porque a gente quer aquela geleia bem brilhante Bem linda Então a gente vai controlar a fervura no fogo Subiu, começou a subir Abaixa o fogo Vai mexendo com a mão E já era É isso aí Muito simples, né? Não tem por que você não fazer na sua casa Então, bora fazer Galera, uma coisa que eu esqueci de falar Essa espuma branca aqui, ó A gente vai tirando ela Que é justamente pra geleia ficar mais brilhante Então conforme for formando Você vai com uma colher assim Só tirando de cima mesmo Minha geleia tá pronta Então eu já tirei ela do fogo aqui E eu vou fazer o teste do pires Pra gente ver se ela realmente tá pronta Vou colocar um pouco da geleia aqui E vou levar pro freezer por 5 minutos Já deixei 5 minutos lá no freezer Então agora vou passar o dedo aqui no meio Não voltou, tá vendo? Ficou o caminho no meio Já era Tá pronta a minha geleia Agora essa geleia você pode usar aí como você preferir Você pode usar ela numa sobremesa Você pode usar ela em cima de uma torrada Ou você pode usar ela com iogurte Meu, fica gostoso de qualquer jeito Então agora é só colocar num pote limpo Esperar esfriar e comer Então agora é só colocar num pote limpo Bom pessoal, essa foi a receita Espero que vocês tenham curtido Deixem aí embaixo nos comentários Geleia do que vocês querem que a gente faça aqui Dá um like no vídeo se você curtiu Quando fizer a receita, não esquece de postar lá no Instagram Com a hashtag Past and Roll Já aproveitem e me seguem por lá Porque lá a gente fala um pouquinho do nosso dia a dia Dos bastidores e das gravações Então me seguem por lá também Então beleza galera, a gente se vê no próximo vídeo Até mais